A maior festa católica hoje, uma das maiores do interior do estado, pode ser comprovada no Iguatu na tarde de ontem, tarde e noite, com o fechamento, obviamente, coroamento da festa da padroeira, senhora Santana, hoje levada para o mundo inteiro através das nossas redes sociais. Muita gente, muita gente mesmo do novenário de senhora Santana durante as dez noites, dia dezesseis foi abertura com o hasteamento da bandeira e ontem o encerramento com a o andor da padroeira, senhora Santana, passando pelas principais ruas da cidade e voltando ao pátio de senhora Santana, da matriz de senhora Santana. Realmente muita gente e nós conversamos com o padre Yuki Adel que é o paro da matriz de senhora Santana, ele conversou com a com a nossa reportagem avaliando, avaliando a a festa desse ano, que aconteceu depois de dois anos, depois de dois anos a festa voltou a acontecer. Padre Yuki falou com a reportagem da mais FM, também da TV mais. Certeza estava com muita saudade e isso colaborou para que realmente a participação fosse muito intensa. o som interno não está chegando por aqui, mas daqui a pouquinho a gente traz então a palavra do padre Yuki Adel, trazendo essa, então essa, é, vamos ter uma noite, é, mudamos aqui o palco, algumas pessoas ficaram com medo de, é, é, não dar uma multidão enorme, graças a Deus, todo o povo participando, os devotos, há dois anos que não celebravam esse momento, então todo mundo com certeza estava com muita saudade e isso colaborou para que realmente a participação fosse muito intensa. É, mudamos aqui o palco, algumas pessoas ficaram com medo de, é, não dar certo, mas ficou bem melhor, pegou a praça em toda a sua extensão, o povo mesmo, para onde a gente estiver, a gente fica de frente para o palco e consegue ver muito bem, participar muito bem da novena, é daquilo que se é apresentado. Padre Yuki, qual foi a grande mensagem que a festa de Santana deixou esse ano? A mensagem de superação, sabemos que é, estávamos e ainda estamos passando por tempos difíceis, mas diante dessa, da grandiosidade da festa, a gente observa que tudo é possível em Deus. Então a gente, aí no início da pandemia, onde nos trancavamos, onde a gente via tanta gente morrendo, a angústia, a ansiedade tomando conta de todos nós e a gente se perguntava quando nós vamos voltar ao normal? Quando um dia vamos voltar novamente a celebrar, a caminhar, a realizar o que realizávamos antes e hoje Deus nos mostrou a graça que isso é possível. Então nós chamo, convido para que possamos buscar sempre a Deus e manter nele a nossa fé. Qual é a expectativa da igreja para a chegada do novo bispo no próximo dia 6 de agosto? Olha, a gente está rezando há muito tempo pela chegada do nosso bispo, porque um diocese sem bispo é aí um povo sem pastor. Então o bispo é o nosso pastor, é aquele que está à nossa frente, nos conduzindo, nos orientando, nos guiando e estamos aí nos organizando também para realizarmos uma grande, uma linda festa em acolhimento ao nosso bispo. Dia 6 de agosto, nós estaremos acolhendo o nosso bispo na Catedral de São José e eu convido, nós convidamos a todos a participarem. Pois é, senhoras e senhores, festa é enorme realmente. Depois de dois anos, né? Pandemia, o novenário realizado dentro da igreja, ano passado foi misto, né? metade dentro da igreja, metade do povo do lado de fora, com espaçamento e tudo mais. Esse ano, depois eu voltou ao normal. O professor Ivo Ferreira é um também um dos organizadores desta festa, um dos animadores também durante as dez noites e falou conosco sobre a expectativa também da chegada do novo bispo, Dom Geraldo, a Iguatú, no próximo dia 6 de agosto. Certeza, Paulinho, todos daqueles que assistem através da Mais FM, da TV Mais, é sempre uma alegria. E você, Paulinho, foi pioneiro nessas transmissões. Quando a gente não tinha nem esse piso aqui de pedra portuguesa, a praça não tinha sido reformada, a Mais FM já tem quinze anos, ela começou a fazer a transmissão. E foi um coroamento, um coroamento com muita alegria, com muita celebração, as pessoas estão sedentas de Deus, até que a gente ficava imaginando como é que seria, como é que as pessoas retornariam e retornaram com muito entusiasmo, com muito fervor, sentimento do dever cumprido, a festa segue agora no nosso coração, nas nossas famílias, para que a gente possa ser uma igreja que caminha junto, que caminha solidária, é pra isso, é pra renovar a nossa fé. E a expectativa agora é pra chegar do novo bispo no próximo dia seis. Dia seis, daqui a dez dias mais uma grande festa na nossa igreja e você tá convidado a participar com a gente. Vai passar aqui na primeira catedral, que é a matriz de Senhora Santana e a festa é na Catedral de São José. Contamos com você, vamos juntos e viva Senhora Santana! Viva Senhora Santana, viva! Tá tudo lá no Facebook e no nosso canal no YouTube, viu? Tudinho! Todos os momentos. Se você quiser reprisar, rápido e fácil.